Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar, sua presença me encoraja, me alim todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que ser, um vivo morto sem poder me levantar. Não, não me deixes. Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entende e não me censuras, embora sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que comento contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não, não me deixes. Não, não me deixes. Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes. Não, não me deixes. Senhor, estou contigo. Estou contigo. Ora, não temas, te encorajas. Vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas estou fraco. Ó, me escondo em tuas asas inseguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como o vento sobre o mar. Não, não me deixes. Não, não me deixes. Não, não me deixes. Não, não me deixes. Nem por um minuto, por favor. Não, não me deixes A minha alma chora, grita e flora Não me deixes, Senhor Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Cante igreja Não, não me deixes Este é o som da tua noiva, Jesus Não me deixes Este é o clamor da tua noiva Aleluia Por favor Não, não me deixes A minha alma chora, grita e flora Não me deixes Senhor Não, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes Eu quero ouvir o som da noiva, não me deixes